E aí, pessoal, tudo bem? Voltei de férias e eu tenho que compartilhar com vocês um pouco das minhas aventuras lá em São Paulo e Rio de Janeiro. E claro que essas aventuras incluem achar tesouros, né, Mozi? Mozi tá aqui do meu lado. Oi! Hoje é o Dia dos Namorados e a gente veio comemorar com vocês. Eu vou mostrar o que eu ganhei de Dia dos Namorados do Mozi, então fica ligado aí que tem muita coisa. Porque eu falei que não, essa viagem é só de experiência, só de experiência. Vamos, Chico! A primeira coisa dessa viagem que eu tenho que falar pra vocês foi a experiência do Café Tour lá em São Paulo. Eu encontrei alguns de vocês lá e foi muito especial. Foi uma experiência muito legal e me deu uma injeção de ânimo ainda mais pra continuar fazendo esse projeto. Porque o que quase todo mundo falou pra mim é que, Rafa, a gente gosta de conversar. A gente gosta do jeito que é feito o vídeo do Café com o Rafa, o jeito que você conversa com a gente. A gente sente como se você fosse um amigo próximo. E é exatamente isso. Então, Jackpot, bingo pra gente. E eu também ganhei presentinhos ali também. A Guswoman me deu vários cards oficiais da Festona, da Warner, da Madonna e tal. Eu vou guardar com muito carinho aqui. Olha, não sei se eu mostrei da periquita da Madonna, pelo amor de Deus. Agora vamos a outras coisas que eu também ganhei. Afinal, né, eu sou uma pessoa importante, bonita, amiga e sincera. É, eu procurei em todas as bancas da Paulista, a revista da Madonna Vogue Britânica e não achei. Mas pra minha sorte, o Giovanni Moshe, que é um amigão também do Café, estava lá naquele lado, foi ver as Spice Girls e trouxe pra gente isso aqui. E a Vogue Britânica da Madonna, essa entrevista é muito boa. E aqui a Madonna fala um pouco mais sobre essa questão de idade, sobre a questão do álbum também, das mensagens que ela quer deixar. E eu acho que essa entrevista principalmente é importante porque vai ficar como um arquivo pra quando alguns artistas ou pessoas mais velhas quiserem pensar pô, o que a Madonna pensava aos 60 anos? Tá aqui nessa revista aqui. Ganhei mais alguns cards aqui da Madonna, acho que cards. Quem mora em São Paulo ganha muito card, né, gente? Eu acho isso o máximo. E também, olha só essa fitinha de Evita. Coisa mais linda do mundo. Eu ainda tô sem meu toca-fitas, eu preciso providenciar porque essa daqui já é a quarta fita que eu tenho e, né, precisa ouvir fita isso aqui também. Agora vamos pras compras, né, coisas que eu comprei, assim, mas a minha prioridade foi assim, em lojas ou em cebos, que se eu encontrasse coisas que eu não acho na internet com facilidade ou então, inclusive o frete é muito caro aqui pra manual, eu falei, eu vou comprar. E uma das coisas que eu saí determinado foi comprar o Blu-ray de Rebel Heart porque eu tinha um DVD, só que, putz, você tem uma TV de um pouco melhorzinha, assim, você começa a ver tudo quadradinho e tal. E o que tem de extra aqui é Like a Prayer, que é da turnê também, o registro geral. E essa turnê é muito legal e eu descobri uma coisa aí assistindo ela. Eu passo o primeiro bloco, começo, pra mim, o show agora, não sei se é de momento, e começa a partir do segundo bloco. Claro que depois de, quando começa a True Blue, porque o Body Shop ninguém merece, né. Ah, o Mozo também achou num sebo. Tava lacrado, Mozo, esse aqui? O que? Esse aqui? Não. Esse não tava lacrado, mas a gente queria muito essa edição aqui de Confessor Store, que vem o DVD e o CD, porque ele é muito legal, gente. E eu lembro que na época eu optei por comprar só a caixinha mesmo do DVD, mas olha só que sensacional. Agora, a gente tava falando de Dia dos Namorados, eu tenho que mostrar o que eu ganhei de Dia dos Namorados, né, Mozo? Eu ganhei o Something to Remember, que era um disco que tava faltando da Madonna, assim, pra mim. E eu gosto muito dessa coletânea, porque, enfim, eu já fiz review, se você não viu o review dessa coletânea que tem aqui no canal. Eu acho ela muito especial, porque a Madonna tá cantando tão bem nesse disco, e é tão gostoso ouvir a voz da Madonna nesse aqui especificamente, porque eu acho que é um pré-treino pra Evita, e tem algumas músicas que não tem lugar nenhum, tipo, I Want You tem duas versões, eu adoro I Want You, que é um, pra quem não sabe, é um cover do Marvin Gale. Por exemplo, I Remember, não tem um disco nenhum, deixa eu ver, This Is To Be My Playground também não tem, né, porque é trilha sonora de filme. Love Don't Leave Here Anymore, versão remix, que é do clipe que foi lançado nessa época aqui. One More Chance também, exclusivo desse disco, que é muito boa, e o gato tá andando. Mr. Frodo, olha só quem a gente tá atrapalhando a gravação. Mr. Frodo, novo membro aqui da casa. Dá um oi lá pro pessoal do Café. Mr. Frodo tem essa cara de mal-humorado, mas ele é fofo. Só que é um menino, né, meninos, eles gostam de brincar muito, ele tá muito, que cara é esse, meu filho? Ele tá muito puro, que eu peguei ele de lá. Ele tava quase derrubando o tripé, mas não pode, né, filho? Segurei ele pra mim, por favor. Voltando pro Something to Remember, vamos agora a mais coisas de Madonna, mas eu tenho que falar uma coisa pra vocês, em São Paulo eu consegui conferir a exposição da Tarsila da Maralha, eu trouxe essa folhinha. Mentira, eu trouxe uma caneca pra minha mãe. E foi impressionante, assim, foi arrepiante, conheci um pouco mais da nossa história, história da arte, né? O que eu posso falar é que eu fiquei muito emocionado, e eu vi a Bapuru ali de perto, gente, então, enfim, foi sensacional. Vamos agora pra mais vinil, porque senão parou de ter vinil. No Rio de Janeiro eu encontrei um coleguinha que estava vendendo dois vinils de Madonna single, que é o Don't Tell Me e o Music, que eu queria há muito tempo ter, mas presta atenção nesse Don't Tell Me. Ele não é qualquer vinil. Ele é um vinil azul. A gente que gosta de colecionar vinil gosta de ter essas coisinhas, assim. E é um item raro também, assim, e tá super bem cuidado. E aqui tem remixes ótimos. Inclusive aquele que é do videoclipe oficial, é um Delicose Remix. E pra quem acompanha o Café há muito tempo, sabe que eu adoro o remix de Groove Armada de Music, e tem aqui. E Music é uma época muito importante pra mim, porque foi quando eu comecei a colecionar a Madonna, comecei a colecionar em 2000, fui lá na lojinha, e eu lembro que acho que o lançamento era 13, 15, eu não lembro, de setembro, e eu cheguei lá em Manaus, quando em 2000 ainda existia muita loja de CD. Quando eu cheguei na loja, alguns dias antes, tava lá o CD, tinha acabado de chegar. Então essas coisas de vazamento de loja, né, que acontecendo, já aconteciam há um bom tempo. Agora eu vou pra mostrar pra vocês minhas aventuras do Sebo, do Sebo, lá na Máquina do Tempo, lá do Rio de Janeiro, do Shopping Città. Quem é do Rio de Janeiro, por favor? Na Barra. Na Barra, o Zizu, cão ali. Vamos começar pelo sonho, e eu queria muito tempo. Desde que eu comecei a voltar a colecionar vinil, eu queria esse aqui, que é a trilha sonora do Guarda Costa. Primeiramente, eu ouvia muito quando eu era criança e tinha vinil em casa, colocava aquele meu fonezinho, sabe, que não tampa nada, que tem uma espuminha, ouvia lá, gravava na fita cassete, e a voz da Whitney, depois de ver o documentário mais assim dela, que tem no Netflix também, tem dois novidades, tem dois documentários da Whitney Houston, vale a pena eu assistir os dois. É filho, que bom assistir. Eu estou cantando música do meu coração. Certo. É um dom, assim, é um negócio de Deus que essa mulher tem, assim, de voz. Então, assim, é mais do que técnica, né? Ela se doava por completo quando ela cantava ao vivo ou no estúdio. Então, esse daqui é um dos registros mais famosos dela, não quer dizer que seja o melhor, mas é um que eu tenho muito carinho. E esse filme também tem muito carinho, porque eu assisti muito, eu tenho DVD, e acho ela lindíssima, assim, toda a época dela é muito bonita. Então, vale muito a pena se arrepiar com essa trilha sonora, né? E é a trilha sonora mais vendida do mundo. Outra coisa também que eu achei super interessante são essas bandas aqui que são de vozes, assim. Eu estava lá na loja conhecendo música e me apaixonei por esse High Lows, que é muito gostoso. E esse daqui, olha, nunca julgue um livro pela capa e um discurso também. Eu achei essa coisa mais horrenda do mundo. Mas quando eu comecei a ouvir The Singers Unlimited, me apaixonei. São músicas, assim, que eu gosto de colocar quando eu recebo alguém, quando eu estou cozinhando, quando... Sabe quando você só quer relaxar e não quer ficar dançando ou fazendo... Olha... Porque às vezes a gente não tem música pra dançar. Se quiser criticar a minha gaga, é melhor eu ficar calado. Não, eu estou criticando. Eu estou falando que às vezes eu tenho muita coisa pop, mas às vezes eu preciso de... Gato, sai daí! Consegui achar esse clássico aqui da Grace Jones. Que, claro, é uma das capas mais icônicas de discos de todos os tempos. Mas tem músicas como Lavin Rose e Slave to the Rhythm, que é uma das músicas mais macabras que eu ouvi na minha vida. E eu lembro quando a minha amiga Bruna foi lá em casa, a gente ouviu esse disc que eu queria ouvir. Eu falei, nossa, esse aí tem que entrar na coleção e já achei. Felizão. É, agora vamos pra um pouquinho o momento Guilty Pleasure, que é o Xanadu, a trilha sonora do filme musical. Que também, pra quem gosta muito de Confessions, precisa assistir Xanadu pra entender de onde veio as referências de Confessions on a Dance Floor. E eu adorei, gente. Eu tava meio... Não, eu tava meio embriagado, né? Quando eu assisti o filme e eu adorei, eu adorei. Eu viajei ali com o filme e é sensacional. O livro de John John tá linda, linda, linda. E a trilha é muito legal. Então, comprei, finalmente. E outra coisa que eu tenho que mostrar pra vocês também, que não veio nessa coleção, mas chegou um pouco antes da do musical vinil, é o Oops, I Need There Again. Esse disco completou 19 anos em 2019, obviamente, porque ele foi lançado em 2000, em maio de 2000. E eu vou dizer pra vocês, eu não acreditava que esse vinil poderia chegar ao mundo aí, num relançamento. E apesar da Britney agora, graças a Deus, estar numa fase mais interessante da vida dela, creio eu, né? A gente sabe muito pouco... Tô sempre, né? Tô sempre, mas a gente sempre torce pra safadinha, né? Safadinha, não. É safada. Esse disco é muito legal, porque foi o primeiro disco. Eu não tinha o Baby One Time, mas eu tinha esse. E esse disco tem só hits, assim. Você vai ouvindo, você vai lembrando, vai lembrando, vai lembrando. E você sendo fã, ou você não sendo muito fã, assim, devoto dela, mas é um disco obrigatório. Então é isso, deixa sua curtida aí, se inscreve no canal, porque eu falo muito de coleção, falo muito de Madonna. E a gente se vê nessa sexta-feira, ou nesse fim de semana de novo, pra gente falar sobre o tão esperado Mademax. E eu posso dizer pra vocês, gente, que vai ser arrepiante, porque vai ser um dos melhores revistos, porque eu tô muito empolgado pra falar sobre esse disco. Tá bom? Beijo pra todo mundo. A gente se encontra também no Instagram e no Twitter. No Twitter, principalmente, que lá sai novidade o tempo todo. Beijo pra todo mundo. Tchau. Tchau, moza. Tchau.